Certo? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, que eu vou pedir, é você vai escrever o seu nome. Legal? E dá Enter. Olha o que vai acontecer quando eu escrevo o meu nome e dou Enter. Ele gera um novo conjunto de dados, que é só meu. Certo? Só seu. É com esse conjunto de dados que você vai trabalhar. Só que tem um problema, é que você não pode trabalhar nessa planilha aqui, porque se você está com essa planilha e cada vez que você digitar alguma coisa, ele vai gerar um novo conjunto. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que copiar isso para uma outra planilha e fixar esses dados. Como é que eu faço isso? Eu seleciono, Ctrl-Copy, vou aqui, está vendo que está escrito cole os dados aqui, eu vou colar aqui. Certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá, eu peguei até o cabeçalho. Colar especial, está vendo aqui? Somente valores. Isso quer dizer que a fórmula que está gerando números ali, ele não vai colar, vai colar só o número. Então, ele vai parar de se mexer. Olha só. Quando eu fiz isso, se eu voltar aqui para o... Está vendo que ele já gerou novos números? Legal? Aqui, cada vez que eu escrever meu nome e der Enter, ele gera coisas novas. Aqui, ele está fixado. Você pode escrever qualquer coisa e dar Enter e nada acontece. Entendeu por que você tem que fazer isso? Então, você vai gerar números aqui no simulador, vai colar ele, somente valores para aqui, e aí você vai trabalhar aqui. Pegaram a ideia? Isso vai ter nas instruções também um vídeo que a gente está produzindo. Vocês estão fazendo muito obrigado. Eu participo com vocês. Afinal, pode bater palmas se não tem problema, não ainda. Então, o que eu vou querer? Primeiro, trabalho de Excel. Aprender a calcular médias. Eu vou também dar um link de um vídeo mostrando como calcular média no Excel, desvio padrão para quem nunca fez. Mas é uma coisa legal de a gente aprender a fazer. Então, lembrando, aquela f de x, média. Média. Legal? Média. Então, olha só. P8 até P36. Antes da usina jogar o esgoto, nessa simulação, quantos peixes em média você pegava? 104. Depois de receber o esgoto, ou o influente, porque a usina diz que trata o esgoto, então para ela não há esgoto mais que está tratado. A gente vai ver se a gente acredita nela ou não. Olha que interessante, né? Tem mais peixe depois da usina. Perfeito? Isso poderia ser sinal de quê? De que a usina, o influente da usina, está enriquecendo o rio e está permitindo que haja mais peixe. Viu? Por isso que é interessante você trabalhar com dados. A realidade não necessariamente funciona como as nossas expectativas. Se ela funcionasse, a gente não precisava fazer ciência. Eu sentava aqui, olha, o mundo é assim. Então, eu vou com a boca. Né? Legal. Mas veja só, outra coisa. Talvez isso aqui, essa média, não seja confiável. Ela pode estar me enganando. Lembra o exemplo dos ovos dos aedes? O que é que eu preciso calcular? Agora a gente entendeu o porquê, né? O desvio. Vamos calcular o desvio. Letra D, procuro o desvio. D, desvipar de A, a partir de uma amostra. Legal? Dou Enter, eu clico aqui nesse botãozinho, ok. Então, eu tenho, antes, deixa eu colocar por dois dólares. 104 peixes em média, mais ou menos 95. 141, mais ou menos 82. Esses parecem desvios muito grandes? Para dados ecológicos, não. Não são muito grandes. Tá? Porque eles são menores do que a média. Como eu posso demonstrar isso através de um número? Calculando o quê? Coeficiente de variação. Que é basicamente o quê? Igual ao desvio dividido pela média. 92%. Se ele fosse igual à média, seria o quê? 100%. 1. Se ele fosse maior do que a média, mais que 100%, mais do que 1. Ele é menor, tá quase lá, hein? Mas ainda é um desvio considerado aceitável. Legal? Então, repara só que eu não posso atribuir isso aqui que aconteceu aqui ao fato do desvio. Vamos tentar agora calcular a mediana para tirar a nossa dúvida mesmo. A média está me dizendo que tem mais peixe aonde? Depois. Vamos ver se a mediana concorda com a média? F de x. Média, 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 mediana. Média, média. Mediana. Certo? Ok. Mediana. 67. Isso quer dizer o quê? Antes da usina, metade das vezes que eu fui coletar, tinha 67 peixes. Ou menos. Na outra, metade das vezes, 67 peixes. Ou mais. Deixa eu só terminar aqui e a gente vai fazer. No outro, metade das vezes, 117. Na outra, metade. 117 ou menos. Na outra, 117 ou mais. Sim? A gente pode colocar em ordem. A gente pode colocar em ordem. Vamos ver se a equação calculou correto. Legal? Agora, eu vou colocar em ordem para a gente ver. Tá? E isso aqui, inclusive, vai sair da ordem. Vamos lá. Classificar do menor para o maior? Tanto faz. Continua com a seleção atual. Eu tiro isso aqui porque... 67. Tá? Para vocês verem, olha só. Metade das vezes, 67 ou menos. A outra metade, 67 ou mais. O lado está errado. O lado está errado. Vamos olhar agora o lado, o lado. É que a gente ainda não fez o lado, né? Agora aqui, ó. Classificar do menor para o maior. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? São 29 amostras. O 15 aqui é o número que fica no meio. 67, 117. Pegaram a ideia? Então, tanto a média como a mediana estão me dizendo o quê? Que deve ter mais feixe a fonte. Legal? Que coisa estranha. Não é hora que a natureza suprime. O cara, a natureza, não vê a mão, não vê o computador. Mas a natureza lá fora ainda é mais suprimente do que o computador. Legal? Mas, mesmo assim, eu ainda não posso dizer que a alzina está tendo. Posso até dizer, né? Eu acho que ela tem mais feixe. Tá certo? Só que tem uma coisa que é muito difícil você eliminar. E é esse fogo de sorte. Você pegou todos os peixes que tinham antes? Normalmente, não. Todos os peixes que tinham depois? Não. Quem sabe não aconteceu como pura sorte. Eu sei que a sorte existe, né? Você acha que a pessoa que ganha, ela teria? Não. Eu repeti. Não. Não. Ganhou 10 milhões. Ou seja, ela ganhou 10 milhões. Não. Eu sou muito trabalhador, não. Sorte. Quem me garante que essa diferença não é muito da sorte? Então, essa é uma pergunta clássica dentro da estatística. Legal? Como é que a gente pode pensar isso, tá? A gente pode pensar, tipo assim, o que é a sorte? Não. O que é a sorte? Não. Também não. Ok. Vamos criar uma outra planilha aqui. Legal? Então, vamos trabalhar com moedas. Cara e coroa. Que é uma boa maneira, bem simples de você pensar. Imagina que eu falo para você o seguinte. Olha, gente, eu tenho poderes especiais. Certo? Eu consigo controlar moedas com a força da minha mente. Perfeito? Legal? Eu vou fazer uma prova. Eu vou jogar duas moedas, certo? E vou fazer elas darem duas vezes caras. Eu vou aqui. Cara e cara. Viu? E aí, eu tenho poderes? Não necessariamente. Qual a chance, certo? Qual a chance de você ter duas moedas, cara e coroa, saindo cara? Duas vezes. Né? Bom, vamos começar com uma, na realidade. Uma é 0.5. Concorda? Perfeito? Duas caras. 0.5 vezes. 0.5 vezes. Vezes. 0.5. Desculpa. Que é 1 quarto. Então, repara que isso já é mais difícil você conseguir duas caras do que uma cara. Mas isso quer dizer que eu tenho poderes especiais? Você acha que se eu conseguir isso, eu ia convencer vocês? Você fala, Luiz, peraí, eu preciso de uma demonstração mais forte. Tá, eu vou pegar três moedas. Se as três saírem em cara, qual é a chance disso? 12%, né? Legal? Isso aqui, repara que porcentagem, isso aqui é aproximadamente, né? Legal? Que é a mesma coisa que isso aqui. Estão acompanhando? Vocês acreditam que eu tenho poderes se eu fizer três moedas? Ou que minha moeda está viciada, né? Que tem alguma coisa. Quatro. Quatro de uma única vez caras. Já é seis por cento a chance de eu conseguir isso. Legal? Tá pegando a ideia? Vai chegar uma hora, se eu conseguir começar a fazer, se eu pegar assim e botar várias moedas, elas todas caírem em casa, eu falo, cara, tem alguma coisa aí. Isso é o que em ciência a gente chama significativo. E estatística. Estatística é uma coisa significativa quando a gente começa a desconfiar que não foi um povo sólido. Mas o problema é que tem um dado subjetivo nisso. Eu, realmente, eu posso pegar mil moedas, jogar mil moedas, por sorte, mas o que pode ficar em cara? Concorda? Não existe nenhuma lei da natureza que não impeça que isso aconteça. Pode acontecer, mas é pouquíssimo. A partir de que ponto os cientistas começam a desconfiar? Exatamente daqui pra frente. Tá? Se você jogar cinco moedas, vou pegar cinco moedas, legal? Só jogar, só fazer uma deprativa no escritivo. E as cinco carregadas, no sentido geral, pode ser, por sorte, necessitada de uma subjetiva. Vamos tentar repetir isso. Você vai fazer uma ideia? Esse ponto aqui, daqui pra baixo, é o que a gente chama probabilidade menor do que 0.05. Já ouviram essa história? O P foi menor que 0.05? Mas não fica mais claro você pensando dessa maneira? Isso é o que, em ciência, tradicionalmente, a gente considera... Quer dizer que é verdade? É escrito correto? Signi? Não. Tem unha a mais, né? Certo? Quer dizer que é verdade? Quer dizer que um cara tem poder? Quer dizer que eu não tenho um erro que está anunciado? Não sei. Mas eu não gosto de ser anunciado. Legal? Não. É a chance de ser por acaso. Você conseguir uma única cara em 50% de ser sorte. Duas caras seguidas, 25% de ser sorte. Mas acontece, não acontece. Três caras em seguida, é 12% de você conseguir isso com sorte. Quatro caras em seguida, sabe? Numa única tentativa, começa alguma vez. Né? Legal? É uma coisa meio intuitiva, né? Estou jogando um pouco. Eu começo a tirar street flash várias vezes. Né? Pode acontecer, mas... Não é muito fácil. Né? Acorda? Não é assim não. Agora, então, é a chance de você conseguir alguma coisa por acaso. Legal? Vamos voltar ao nosso experimento? E aqui? Eu tenho mais peste antes ou depois da usina? Depois. A média e a mediana estão me dizendo isso. Legal? Qual a minha pergunta? Tudo bem. Será que realmente foi por acaso ou realmente a usina tem um efeito? Eu preciso calcular o quê? Um P. Só que aí é mais complicado do que das moedinhas. As moedinhas é intuitivo, né? Para isso que as pessoas inventaram o teste estatístico. Legal? Os testes estatísticos vão calcular exatamente isso aqui. Essa probabilidadezinha que a gente fez aqui. Só que para coisas mais complicadas. Quando você compara duas médias, um teste clássico de você fazer é chamado teste T. E o legal é que ele pode ser feito no próprio Excel. Teste T de estudantes. E a gente vai fazer ele aqui. Olha só que legal. E ele vai me calcular o P. E, olha só. Se o P for menor do que 0.05, por exemplo, esse 0.03 é menor do que 0.05, eu vou começar a achar que não foi sorte. Que tem alguma coisa acontecendo ali. Por exemplo, o influente da usina está influenciando os peixes positivamente, nesse caso. Tá legal? Vamos calcular o P. Então, olha só. F de X. Eu procuro teste T. Está vendo que tem teste T? Dou OK. Só que agora ele me pede várias coisas. Primeiro, ele pede duas matrizes de números para comparar. Que é antes e depois. Primeira matriz de números. Só os números. Está vendo? Segundo a matriz de números. Se uma eu escolhi antes, a outra eu tenho que escolher depois ou vice-versa. Mas não pode ser os mesmos. Ele me pede caudas. Caudas. Basicamente, a gente vai colocar duas. Caudas tem a ver com a minha pergunta. Minha pergunta é... Eu quero saber se tem diferença de antes para depois. Certo? Não me interessa saber quem é maior ou quem é menor. Eu quero saber se tem diferença. Estou explorando os dados. Depois eu explico para vocês o que é que calma o melhor. Mas a gente bota dois. E na instrução da gente vai ter dois. Legal? E tem vários tipos. Tem alguns tipos de teste T. Os nossos dados são pareados. Lembra que são, né? Teste T pareado no Excel. Você tem que estar escrito aqui. Par igual a 1. Você tem que escolher 1. Perfeito? E aí eu dou um ok. E ele calcula o número. Maluco aqui. Está vendo? Certo? Isso é um número de notação científica. É um número que os cientistas inventaram para descrever coisas ou muito grandes ou muito pequenas. Isso aqui significa 3 a 59 menos 10 a menos 12. Isso equivale a o quê? Zero ponto... Desculpe. Não isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu quero um número qualquer. Zero ponto. Ponto é uma casa decimal. É menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Menos 5. Menos 6. Menos 7. Menos 8. Menos 9. Menos 10. Menos 11. Menos 12. 3. 5. 9. 2. 7. Não. Eu botei zero porque... Preciso de casas decimais. Cadê? Atenção. Ah, tá. Legal? Então, os cientistas inventaram esses números aqui que quando eles têm que fazer coisas muito pequenas ou muito grandes, com muitos zeros, eles usam essa anotação. Eu pergunto, isso aqui é maior ou menor que o zero ponto zero? Muito menor. Isso significa que essa diferença que a gente encontrou antes, depois, pode ter sido por sorte. Mas, então, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. Concordam? Porque é uma chance em bilhões de você conseguir isso. Isso aqui é a chance de ser por sorte. É muito pequena. Isso é o equivalente ao jeito que você já abriu moedas e as cidadas de casas. Tá? Pra vocês terem uma ideia, vamos voltar ao nosso exemplo. Olha só. 5. Tá assim, né? 6 moedas de uma vez dando caras. Tá vendo que vai ficando cada vez menorzinho o número? Imagina pra chegar nesse número aqui. Quantas moedas você tinha que jogar e todas caírem caras? Pegaram a ideia? Então, isso indica que prova... Pode ter sido por sorte. Que você pegou mais peixe depois. Mas a chance de ser por sorte é muito pequena. Então, provavelmente é significativo. Certo? Menor do que 0.05. Legal? Não é interessante trabalhar assim no Excel? Bom, a gente pode fazer a mesma coisa no R. Tá? Como é que a gente faz isso no R? Vocês vão receber... Bom, então primeiro... O que vocês vão receber? Vocês vão receber esse simulador, certo? E vocês vão receber um roteiro. Depois eu vou atualizar isso aqui. As datas, tá? Então, olha só. Tá vendo que ele vai mostrando passo a passo o que você vai fazer? Abrir a simulação. Copiar e colar especial valores. Legal? Média, desvio. Tem aqui um link pro YouTube pra você ver como calcula média e desvio. No Excel. Certo? Discutir. Aí é importante nesse relatório. A média é confiável ou é não? Ou não? Usando o coeficiente de variação. Legal? Calcular o P do teste T com duas caudas, tipo 1. E na segunda parte, escreve nesse roteiro no R. Tá legal? Hoje é a primeira vez que a gente vai fazer pra gente. Então pra gente vai aparecer assim uma coisa no R. Mas depois vai ser uma coisa cada vez mais automática. E lembra que o R é basicamente o quê? Ctrl-POP, Ctrl-V, Ctrl-R. Legal? Em vez do R dá menos trabalho com o Excel. Se você achou tranquilo o que a gente fez até agora, o R é mais fácil ainda. Tá legal? Então, olha como é que a gente vai fazer no R. Abriu o R, certo? Junto com, eu vou mandar pra vocês um scriptzinho. Tudo prontinho, só pra você executar. Legal? No R, você vai, em vez de criar, você vai usar, olha, abrir script. E você vai procurar, ele tá no seu download. O último, tá? Tá lá embaixo, né? O último, né? Não, não tá no Dropbox. Não, não tá no Dropbox. Ah, tá aqui. Ok. Ok. É que o caminho é meio longo, tá? Então, você vai receber isso por e-mail. Eu clico aqui. No seu caso, vai estar no download. E aí, a gente vai ter um scriptzinho. Tá? Lembra como é que funciona o script do R? Tudo que tiver hashtag é só uma instrução. Tá legal? Então, aqui, agora, Ctrl-R. Só instrução. O que ele fala agora aqui? Olha só. De, Ctrl-C. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, pra facilitar a nossa vida. Que não dá pra dar zoom no R. De, Ctrl-C nos dados do Excel, antes e depois, incluindo os cabeçalhos. E depois, Ctrl-R na linha abaixo, para copiá-los para o R. Então, aqui tem uma instrução, tá vendo que não tem hashtag? É uma instrução que cria um objeto chamado dataset, que são seus dados. E ele tira essa informação do clipboard. O clipboard, no Windows, é sempre que você dá o Ctrl-C, aquilo que você copia, fica armazenado em um espaço do Windows, como eu chamo de clipboard. Então, essa instrução aqui, ela vai ler uma tabela que você tirou do Excel quando você deu o Ctrl-C. Tá? Na prática, o que significa que você fez isso aqui, ó? Eu vou aqui. Dou, inclusive, o cabeçalho, tá vendo? Ctrl-C. Vou lá para o R. Ops. E clico aqui, ó. Ctrl-R. Repara, viu que ele não deu mensagem de erro? Olha o que fala aqui depois. Se você conseguiu copiar os dados para o R, dê Ctrl-R na linha abaixo, que vai aparecer os dados e a média mediana do que você colocou. Se você executar isso aqui, vai aparecer os dados que você copiou. E se você executar isso aqui, vai aparecer média mediana. Vamos ver se eu consegui. Tá ficando grande isso aqui, eu pulei. Olha só. O que é que tem dentro do dataset? Legal? Se não aparecer nada, você fez alguma coisa errada. Volte e repita. Média mediana disso. Vou pedir um sumário dos dados. Olha só. Sumário e data sete. 104 antes, 141 depois. Lembra desses números? Mediana. 67 antes, 117 depois. Vamos ver se é verdade. Olha lá. 104, 141. Bonitinho, né? Próxima coisa que ele vai fazer. Agora você vai fazer um teste T com seus dados. Você vai executar essa instrução aqui. T-teste, data sete rio acima. Legal? V-teste, data sete rio abaixo. Duas caudas. Nível de confiança, 95%. Ou seja, o P tem que ser menor do que 5%. E é tareado perto do... Exatamente aquele mesmo teste. Vamos ver. Control-R. Opa! Deu erro. O que é que deu erro? Ah, tá. Já sei que deu erro. Aham. É o nome das variáveis. Então, exatamente. Vamos ter que editar isso aqui. Ah, que pena. Estão vendo o que eu estou fazendo? Vamos ver se funciona, hein? Droga, estragou o filme. De repente, não. Legal? Vamos ver se continua funcionando, se deu erro. Legal? Deixa eu botar aqui o que ele fez. Quando você fez isso, ele gerou isso aqui, ó. Valor de P. Que é exatamente o mesmo valor de P. Legal? Mais algumas coisinhas aqui que, por enquanto, para a gente não interessa. E... O que mais a gente pode fazer com o R? Além disso, estamos no teste T. Ah, tá. A gente vai fazer também um gráfico. Olha só que legal. Só que para fazer esse gráfico, eu vou ter que atualizar isso aqui. Deixa eu saltar isso aqui. Depois da usina, antes da usina. Então, esse é um problema do R. Então, esse é um problema do R. Se você muda qualquer coisinha, uma letra errada... Não, depois da usina... É verdade. Muito bom. Bom, isso é um exemplo de uma das coisas que daria erro. E antes da usina. Mas é legal que vocês estão vendo aqui como é que... Desde que vocês podem editar o script à vontade... Ah, ele não é nada sagrado. Ele não é sagrado, não. Vocês podem mexer nele. Mas... Não, 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 não. Não, não, não. Peraí. Depois... Hã? Não tem nada sagrado. Muito bom. Era para ver se você estava prestando atenção. Legal? Perfeito? Geramos um... Uau! Isso é um gráfico, não é? Isso é um gráfico, não é? Não, não é que ainda não é dimensional e não é foco. Legal? Então, olha só. Isso aqui é antes da usina, isso é depois. Onde é que tem mais peixe? Nessa simulação. Depois. O que significa esse gráfico? Essa linha aqui é a mediana. Legal? No primeiro, a mediana deve ser algum número próximo de 50. Está vendo que está aqui? Vamos ver se é isso mesmo. 67. No outro, a mediana deve ser alguma coisa um pouco maior do que 100. Legal? Então, isso aqui está me mostrando graficamente que a mediana aqui é maior do que aqui. Repara que o R não confia muito em média. Então, ele sempre mostra a mediana. E as outras coisas? Mas entenderam que isso aqui é mediana e mediana? As outras coisas são outras coisas. A gente não precisa saber elas agora. Mas, por exemplo, esses pontinhos aqui são o que a gente chama de outliers. Isso significa que teve quatro coletas que foram muito acima do comportamento mediano daqui. E aqui teve três coletas que foram muito acima. Se você procurar, deve ter uma coleta aqui entre duas delas, entre 200 e 300. E mais outras duas, entre 300 e 400. Mas a maior parte dos números ficavam aqui abaixo de 200. Metade deles foi 67 ou menos. A outra metade, 67 ou mais. Aqui, metade deles, 117 ou mais. Entenderam a coisa da mediana? Aí tem outros detalhes. Isso aqui é o chamado quartil superior. Isso aqui significa o quê? Um quarto das suas amostras, antes, ficaram um pouco acima de 100. Três quartos abaixo de 100. Um quarto delas, aqui, ficaram acima de 150. Três quartos abaixo de 150. Mas vamos com calma. Entenderam que isso aqui é a linha pretazinha, é a mediana? Entenderam que está mostrando que tem mais peixe acima? Entenderam que o teste de T mostra que essa diferença aqui provavelmente não foi por sorte? Legal? Então, veja só. Vamos parar de gravar. Tchau. 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 Tchau.